Postos de saúde abandonados. Hospitais sem manutenção. Equipamentos quebrados. Falta de leitos. Pacientes e médicos insatisfeitos. Médicos sem condições de trabalho. Para tudo isso tem remédio. O seu voto. Nos 30 anos do SUS, conheça as propostas dos médicos para melhorar a saúde do Brasil. Veja se o seu candidato defende as mesmas mudanças. Se ele não tem compromisso com a saúde, melhor fazer um exame de consciência.